Bom, bom, bom Yo, yo Tô aqui com a morena Querendo ir pra acordar Negro Music Yo, yo, yo Vê se larga de zoeira Tô aqui com a morena Querendo ir pra acordar E já meu primo no seu carro Foi pipoca na perna E consegue caminhar Eu estou no aeroporto Tô com meu cavalo preto Ultrapassando um avião Minha prima pedindo um beijo E aumentando meu desejo No cinema Dá pra mim Quando você chegar Eu vou querer te empacotar Cinco minutos na balada Pega sua amiga E passa o fundo Me agra que nunca está feliz Sei que a Luisa pensa em mim Quando está sozinha Isso prova que academia Eu fiz em todo caso Focaliza Eu sou muito bonitão E jogo basquete Para pagar de bonsão Foi meu trapéjo!